Galo Galo É uma responsabilidade grande Na sua linha como todos os atacantes Temos que procurar fazer os gols ali Jogar bem e ajudar o Atlético A gente vai sair com a vitória Acho que vai dar tudo certo E agora Você contar, para ser o principal atacante Qualquer um que entrar agora Depois da saída do Tardelli, depois da saída do Albina Tem essa missão de de repente Ser o principal atacante do time É uma grande chance, né Berola? É uma grande chance, acho que tanto o Tardelli como o Albina Fizeram muitos gols aqui no Atlético E foram indo E quem entrar, um campeão como o Ricardo O Magno, o Jobson Vai dar o melhor, vai dar o melhor para fazer O Tardelli vai estar dando com a vitória do Atlético Berola, a gente sabe Que o Tardelli teve um trabalho importante Para aquele problema antigo, né De pré-temporada que foi inteira A gente se sente, o Tardelli se sente bem Mas ainda é um questionamento Berola, para começar ou para terminar O torcedor tem dobra, a sua opinião Ah, então eu vou começar a jogar Não Independente de começar, até no segundo tempo Toda partida que eu já vi O gol melhor, consegui fazer gol Vão ajudar a equipe Então, tem esse negócio não de segundo tempo Acho que o Tardelli tem que olhar onde entrar Bom, mas mesmo começando a jogar Você acredita que tem condições De ter o mesmo rendimento durante dois tempos? Bom, o Tardelli está muito melhor Sempre ali Sempre aqui na área A calma fita Um dos períodos A calma fita A calma fita A calma fita A calma fita E eu vou ajudar Eu vou dar o meu máximo até Quando eu acampar Eu venho pro Tardelli Berola, você agora Está efetivado, né Como atacante Tipular Do time do Atlético Mas a diretoria Já anunciou que busca Um ou até dois memes Para repor a saída do Tardelli O que você pensa disso? Que avaliação que você faz disso? O Atlético é um clube grande Tem que ter vários atacantes Por motivos até da saída do Tardelli Do Alvina De Contumões Mas que está na mão No grande clube Que vai chegar em algum lugar É O Atlético vai pegar o empatinho Lá no empate mundão Que é um campo grande Contra o lanterna da competição É o cenário ideal para você Por exemplo, o seu tipo de jogo? Qualquer jogo Tipo, você tem que entrar E jogar E nos fazer melhor Quanto que você faz 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 Você acha, Berola Que existe, por exemplo A possibilidade A gente sempre fala Em buscar um substituto A diretoria fala Em contratar Mas ter essa solução Dentro do próprio grupo? Eu acho que tem ganho Já que acontece no grupo aí Eu acho que Pode sempre ter a solução Mas a situação chegar E você vai ajudar Vai tomar um antigo Ô Neto E o toquingão Que traz Boas lembranças Foi lá Se não me engano Que você fez o primeiro gol Pelo Atlético Se não me engano Tem dois gols lá Foi lá que fez o primeiro gol Pelo Atlético Espero voltar lá E fazer mais gols No começo do ano No começo do ano O Atlético foi aquela equipe Que mais contratou E já perdeu Três daqueles jogadores Que seriam considerados Cráticos Primeiro Albina Contou o Diego Tardelli Eu acho que não penso muito Mas já era um homem E agora o Diego Tardelli De que forma Que a saída desses três jogadores Respeitou na equipe Jogo Algum impacto Como foi pra vocês Esses três saídas? Eu acho que Muito ruim Se eu vender três jogadores Com o Atlético Aí com o Tardelli O Albina O Diego Torda Mas o futebol é assim Eu não falo mais tarde Do grupo A gente que entra E mostrar o que pode fazer Pra fazer aqui Carol É... Noventa minutos É pouco tempo É muito Do seguinte aspecto Primeiro noventa minutos Que o time vai ter que provar Que o ataque Vai conseguir se virar Agora o São Diego Tardelli Agora E quando você chegou Principalmente Era muito Você tinha dificuldade física Tinha câimbra Estou aguentando esses noventa minutos Foi pra você Noventa minutos É pouco Ou muito? Noventa minutos Você não vai até terminar Eu acho que Eu acho que Eu acho que Se eu tiver que fizer o gol Ali no começo Mais fácil pra segurar Mas Acho que eu tenho que fizer A capacidade De sair pra vitória E eu posso aguentar Noventa minutos Ô Berola É café amanhã Pra médica tropeçar E fazer o trabalho No domingo? É... É aquela facidinha Mas... Porque se eu não Ficar quarenta de papo Não adianta nada Galo 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 Obrigado.